Somos as Wings, há um lindo sonho pra viver Vou da terra para o céu, com estilo eu vou Com as asas sempre a brilhar, cintilando com esse brilho eu sempre estou Com esse poder você pode contar, somos unidas Somos as Wings, há um lindo sonho pra viver Há um mundo novo pra conhecer E ensinem somos as Wings O terrível feitiço de tritanos de chuva ácida quase destruiu a Bahia Paraíso Mas as Wings conseguiram achar a pedra mágica, o fôlego do oceano E usaram-na para que a Bahia recuperasse sua saúde e beleza Mas logo elas descobrirão que a magia da pedra vai muito além disso Sabe por que eu amo café da manhã? Porque é a primeira refeição da manhã? O café da manhã está servido Parece delicioso Ai, que delícia Experimenta isso, Flora É, está ótimo Eu adoro café da manhã E almoço também E jantar E é claro, lanches regulares E daí se eu tenho um apetite voraz? É só queimar E eu já sei como Dançando Que ótima ideia! Dançar é um ótimo exercício Mas é muito mais do que isso Quando você dança, se conecta com a sua verdadeira essência e sentimentos Bom, eu topo Eu acho ótimo Tento bem Flora Você não vem? Ah, claro que vou Flora Você teria um minuto? Crystal? Eu queria falar com você um instante sobre o Elia Flora Quero pedir desculpas Eu nunca quis atrapalhar você e o Elia Elia, ganhamos! Ganhamos das Winx! Flora Quero que saiba que Elia e eu somos amigos Mas ele é apaixonado por você Eu queria acreditar nisso Oh! Oh! Ah! Ah! Olá, Aisha. Olá, Roy. Puxa, isso sim, são sapatilhas. Mas de onde elas vieram? Será que do espelho? Quando você abre seu coração e dança, o espelho sabe disso. Mãe? Pai? 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 Sua canção está no meu coração. Ah! Legal! Para sempre, Scar. Para sempre, Bloom Flora, não vá Sabemos que está triste E sabemos por quê? Mas somos suas amigas Para sempre Abra seu coração e dance com a gente Ah, Hélia Flora, você é a única em meu coração Você é a única que eu amo Ah, Hélia Flora, dance comigo Hélia Ah, Hélia E sempre amarei Flora Eu serei o imperador Eu vou ativar o trono Só preciso de uma fada Uma fada que domine o poder Sirenix Tá, Isha Tá, Isha Nós vamos defender o pilar Nós entendemos Nós entendemos Mas vamos dar um jeito de levar o fôlego do oceano até aí Sem destruir os mutantes Sem destruir os mutantes E como vamos fazer isso? Magia Magia, Wings Sirenix O poder do oceano eu sinto Conectando o meu interior Oh, fada da chama Fada da chama do dragão Fada da chama do dragão Fada da chama do dragão A energia vai de norte Aí, chaco Fada das ondas Perto o oceano E pra mim É tão lindo E eu amo Estela Fada do sol reluzente O pilar da luz Puxa Devem ter milhões de mutantes aqui Significa que Tretanos está aqui também Vamos lá Seus escudos, Wings Vamos lá, Wings Fiquem juntas Força Força Não é doente E veja É minha querida Priminha Aisha Cerca, Iná E traga o nó para mim Agora vai Treça O fôlego do oceano Obrigada, Wings Celks de todos os oceanos Eu as convoco Olhem, os portais do oceano infinito Estão todos se abrindo Estão todos se abrindo Lênia Avançar Avançar Celks Defendam o pilar da luz Expulsem Tritanos Feras Venham Então Nereus acha que pode me deter Eu acabarei com ele Mutantes Ataquem 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 Vamos acabar fulim Ataquem 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 Obrigada. Obrigada. Nada como trabalho em equipe. Vamos lá, pessoal. Luz de Sirenix! Soco da natureza! Luz de Sirenix! Luz de Sirenix! Você é uma infeliz, Ice! Vai se arrepender de ter dito isso quando eu for imperatriz. Como se isso fosse acontecer. Veremos. Vamos lá, pessoal! Luz de Sirenix! Prima Isha! Eu estava à sua procura. Pois já me encontrou. Sim! E a mim? Não! Nereus! Saiba que eu já estou farto de você, meu irmão. Engraçado! Eu estava pensando a mesma coisa! E acaba aqui? Está muito enganado. Isto é apenas o começo. Luz de Sirenix! Ali está ela! Peguem-na! Para trás! Barricada! Amor! Dix! Aisha! Estou indo! Não! Aisha! Ai, não! Não! Não, Nereus! Nereus! Não! Por favor! Acorde! Por favor! Não se dê o trabalho, Aisha! Ele já está morto! Eu não vou deixar que você destrua minha família! Não! Maré de Sirenix! Cuidado! Não! Nereus! Ai, Nereus! Por favor, não morra! Ah! O guardiã de Sirenix? Eu fui convocada por seu desejo de salvar seu primo, Aisha! Você trabalhou muito duro para agradar o seu destino. Qual é o seu desejo? É... Eu desejo que Nereus viva! Seu desejo será realizado! Ficou! Oh, não! Aisha! 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 Não! 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 Aisha! Os poderes! Meu Cyrenix! Isso mesmo, prima! Seu poder Cyrenix agora pertence a mim! Podem chamá-lo de Imperador! Estou indo! Não! Aisha! Sai da minha frente! Aisha, estamos indo! Aisha! 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 Eu não vou deixar que Tritanos escape de novo! Vamos lá! Usando seu tridente, Tritanos finalmente ativa o trono do Imperador! Isso gera sérias consequências para ele e para sua amada Ice! Bloom e as Winx enfrentarão agora um adversário ainda mais poderoso e cruel para salvar o Oceano Infinito! Nós somos Fadas Ruins! Nós somos Fadas Ruins! Você é um de nós! E vamos juntos pro céu ao infinito! E nós seremos um nesta missão tão linda! Nós somos Fadas Ruins! Nós somos Fadas Ruins! Porque é... Porque é...